Um dos grandes desafios para o Brasil é como sair dessa condição de país de renda média, na qual está há mais de 50 anos. Países nessa condição experimentam uma situação na qual eles têm um custo de produção muito alto para enfrentar as economias de baixo custo e exportadoras. De outro lado, são países que não têm uma capacidade tecnológica suficientemente alta para enfrentar os competidores das economias avançadas. Além disso, países assim experimentam um lento crescimento econômico. Uma das maneiras de escapar dessa condição é aumentar consideravelmente os ganhos de produtividade na economia. E uma das formas de aumentar esse ganho de produtividade é a acumulação de capacidade tecnológica para inovação em nível da indústria e em nível das empresas. E para isso é importante entender como é que esse processo ocorre. Leva muito tempo, leva décadas. É um processo que envolve muita diferença entre setores industriais e também muita variabilidade entre as empresas. Mas é preciso compreender que as empresas e as indústrias que acumulam nível de capacidade mais alto, ou seja, próximo da fronteira tecnológica internacional ou dentro da fronteira internacional, normalmente conseguem o dobro da produtividade em relação àquelas empresas que acumulam nível de capacidade relativamente baixo para inovação. E esse processo depende não apenas de esforços governamentais, mas principalmente de esforços em nível da indústria. Então, os incentivos das políticas governamentais deveriam cada vez mais estimular e focar esse esforço que ocorre em nível das empresas e suas parceiras no âmbito da indústria. Finalmente, é importante dizer de que indústria estamos falando. De um lado, temos a oportunidade, como vimos no Sudeste Asiático, de aumentar esse desenvolvimento industrial pela via da manufatura. De outro lado, como é o caso da América Latina e do Brasil, que é um país rico em recursos naturais, há a possibilidade de trilhar um caminho de desenvolvimento industrial baseado em empresas e indústrias intensivas em recursos naturais. E há muitas oportunidades que essas indústrias oferecem, como, por exemplo, na mineração. Há uma possibilidade enorme de se fazer inovação em diversos tipos de tecnologias inovadoras, como nanotecnologia. Na área de etanol, é possível inovar, além da produção da cana-de-açúcar, para produzir novos materiais. Assim como na indústria de celulose de papel, há muitas oportunidades para sair para bioenergia e novos materiais. Então, o Brasil tem uma oportunidade muito grande de aproveitar as capacidades inovadoras acumuladas nessas indústrias para diversificar o seu tecido industrial e, com isso, também contribuir para mudar a estrutura industrial do país e da sua economia. E, com isso, poderíamos, certamente, acelerar o nosso processo de desenvolvimento.